Vai enxerrar o cavalo pro alto Vem, ó, ó, vem É no trap ou no funk, sem ter que desenrolar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá ligado, sabadão? Complete tudo que vai pegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem ver o ou, ou, ou Bata em caralho, bata em caralho Bum, 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 ra Vou começar, tá ligado, parceiro? Eu não sei se cê é iniciante, mas o importante é que cê é fissaleiro O raio negro, eu vou rimar no com o seu Uma fita que eu vou te contar Hoje eu te provo que a rima e o raio pode cair Às vezes tu mesmo não dá Então persegue, nós intercede Cê tá ligado? Te explico, meu mano É o raio negro, vou te dar a dica A melhor forma de aprender, infelizmente, apanhando Cê tá ligado? Foi o que aconteceu Tá ligado? Agora não pega a revolta Hoje eu te bato e amanhã, uns anos depois Você cresce, aprende e volta Eu não vou voltar Eu não vou ficar no mesmo lugar Por isso que você sabe, meu mano Que você só veio para apanhar Eu sei que o raio pode cair Do mesmo lugar e do outro lugar Não importa, porque você sabe que agora Vou apanhar, então cala Sua boca, meu mano Hoje você sabe que tá apanhando Eu rimo passosa, mas agora, mano Você sabe que eu tô matando, então fala De graça, meu cara Não tá entendendo esse fim Cala sua boca O flow tá afiado, mas não é segredo Cuidado porque o mal da nova geração Tá criando mais cedo Essa capítulo tá afiado Mas eu te pergunto aqui na sessão Cê dominou o beat, mas não lançou o hit Cê sabe mandar alguma informação? Sei, mas não vou mandar pra tu Cala sua boca, mano Agora eu te falo Vai tomar no seu Vai tomar no seu robo Cê sabe não aguenta Se ele se quiser cabalo Manda uma cara, eu já vou te falar Vai te ferrar Não, vai cagar Não, vai cagar Tá ligado, cê não é incrível Essa questão cê não tem informação Pra lavrar de baixo Calão para o seu baixo nível Cê me mandou cagar Tá ligada, levada Mas pelo jeito parece que é a sua própria boca Que é a privada Ah, não, não Agora você sabe que apanha Nunca apela Faça a capela Por isso que você é só um outra Você já fala Que é bascalão Investe o livro Mas agora eu falo Eu tenho que aberto o meu livro Pai me... Que mal que se me se irritar Ah, tá ligado, uma fita que eu vou te contar A capela é santa Santa tem o Marcelo Gugu Esse aqui é o Marcelo Gagá Essa capita deixa eu falando agora Cê fica no pó É Marcelo Gugu ou Marcelo Gagá Te encaixei do beat, comece É Marcelo Gugó Aí quer falar de mim Mano, cala a sua boca, meu irmão Por isso que agora você sabe que eu Mando uma improvisação Você quer falar Que eu não consigo encaixar Então tenta pelo menos Ou para de me imitar Então é isso Fechou, fechou, fechou Fechou uma soma de palmas Vem família, palminhas, palminhas de palminhas Quem começou atacando foi o Santorio Achou que ele foi superior e passou muito barulho Quem finalizou foi o réu negra Achou que ele foi superior e passou muito barulho Santorio levou pro negro Nada de ser perdido Porque é tudo que vai Tudo que vai Volta com a bola em cima Então vem, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem. Vem, suete Bate esse cara no trap O quê? Bate esse cara no trap Ela tem Vem, vem Vem, vem Eu usarei Bate de cara Pou, pou Mano, agora eu te falo Cês sabe é caro coroa E voce já sabe mano Que eu to defendendo até minha coroa Agora cês sabe mano Que eu to fazendo minha jornada Então Agora cês sabe mano Isso é dama É eu to defendendo Um秒 Dos zãos Você sabe, não aguenta, por isso que teu otário Cala sua boca, mano, porque vocês já sabem Que eu quero ter um camara, um busca Por isso que eu agora falo, mano, a minha luz É um busca, então tenta me cê cumpre E quando cê sabe, vai, vai Tá ligado, eu jogo a rima pra cima O seu sonho é ter camara, o seu meu caramelo Tá no naipão do Gustavo Lima Qualquer atleta, cê fala de cara ou coroa Cê tá ligado que cê é pato De grão em grão, a galinha enche o papo De rima em rima, você me enche o saco Quem, quem diz que eu não sou Quem diz que eu não sou caramelo Cala sua boca, eu vou um momento Então se prepara, mano, você sabe Que foi enterrado no cimento Eu sou caramelo e agora eu te explico Você sabe que vai apanhar Eu vou atrás da sua motoca, mano, você sabe Eu vou devorar Cê tá ligado, parceiro, agora que nós que encaixas Não é caramelo, cê é marshmallow E cê foi prensado por duas bolacha Essa que é treta, meu camarada Deixou eu te mostrando aqui sem besteira Ô caramelo, cê é marshmallow Cê tomou bolacha e caiu na fogueira Cala, cala, boca, mano Você sabe que você não vai apontar É melhor eu ser preto que engargar na fogueira Do que ser branco e só apanhar Então cala sua boca, meu mano Você sabe, você não sabe rimar Por isso que agora eu falo, mano Eu vou pegar fogueira Mano, para de queimar Pula a fogueira, deixa eu te mostrando O que nós te ensina É São João, vale a sua rima Opa, era mentira Essa que é treta, cê falou dia Pula a fogueira, aqui é o momento Cê é São João, você é um vacilão E nem em São João cê faz um casamento Fala, seu papo Olha, cê sabe, não aguenta Por isso que agora eu vou falar Olha, seu pro Ele foi bom Toma, mas não deu pra usar Olha, cê sabe, não aguenta Por isso que agora eu vou falar Meu mano, você só apanha Não sabe rimar Então tenta Viva Cê fala tipo do pro Mas perceba agora Como me dá pena Cê é pra fazer flow é saço Mas faço informação, mano Causa em um sistema Podia até fazer um flow, Joe Mas tá ligado, agora é o problema Se eu fizesse só flow sem informação Eu ganharia de você Mas não valeria a pena Fechou Vejou, fechou Uma salva de palmas Eu ganharia de você Eu ganharia de você Pela democracia sempre Quem começou atacando foi Raio Negro Acho que ele vai superior Passa muito barulho Acho que ele vai superior Finalizou, foi o Santorio Acho que ele vai superior Passa muito barulho Santorio, passa Vai muito barulho Muito barulho Para o Raio Negro Não